Como um atleta que foi treinado a correr a maior corrida De todos os tempos Quero largar todo o pecado para não ser deixado pra trás Quero correr por um motivo, um desejo em minha alma Para trás não olharei, mantendo meus olhos firmes no meu alvo Eu vou correr pelo prêmio qual nenhum homem pode me dar Batalhar com sublime vida eterna Eu vou correr com os olhos firmes nas promessas de Deus Ser fiel às leis que Ele me deu O homem que luta por perfeição Grandes provas precisa suportar Temos que lutar com tudo que há em nós Devemos clamar Somente uma vez mais, Senhor Pois a corrida não é para os rápidos Fomos eleitos a resistir E receber a coroa da justiça A promessa de Deus é infalível Eu vou correr pelo prêmio qual nenhum homem pode me dar Batalhar com sublime vida eterna Eu vou correr com os olhos firmes nas promessas de Deus Ser fiel às leis que Ele me deu O autor e consumador é Jesus Cristo nosso Senhor Que suportou toda vergonha e cruz E se assentou à destra de Deus Lembrarei daquele que sofreu tanta oposição Mesmo sem merecer Pra que eu não venha me cansar E desanimar em minha mente Eu vou correr pelo prêmio qual nenhum homem pode me dar Batalhar com sublime vida eterna Batalhar com sublime vida eterna Eu vou correr com os olhos firmes nas promessas de Deus Ser fiel às leis que Ele me deu Eu vou correr pelo prêmio qual nenhum homem pode me dar Batalhar com sublime vida eterna Batalhar com sublime vida eterna Eu vou correr com os olhos firmes nas promessas de Deus Ser fiel às leis que Ele me deu O autor e consumador é Jesus Cristo nosso Senhor OOR 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 O ur OOR Legenda Adriana Zanotto